E aí pessoas beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Bioshoque pro canal e bora lá então estar continuando a nossa campanha Apoho, pastor, senhor B! Não há tempo para esperar! Apoho, pastor! T 올라, senhor B! Não há tempo para esperar! Eu só quero algo. Corre, Sr. B! Angels estão esperando o nosso descanso. Corre, Sr. B! Eu posso ver angels dançando no céu. Corre, Sr. B. Não vá deところ. Corre, Sr. B! Não vá de fora para voar. Eu estou indo tão bem. Eu estou indo para o vencimento do meu filho. Eu estou indo para o meu pé... Meu Deus, meu bebe Patrick! Eu não posso me ajudar! Talvez um dia eu vou me dar uma família real. É hora de ir, Sr. B. Não seja um pão de lento, Sr. B. Por favor, você deve ter que esperar para os pão de lento. Ei, venha aqui e veja isso para mim, você pão de lento! Esse capacete, velho! Onde você está, Sr. B. Não há tempo para esperar! Eu estou me desculpando! Eu estou me desculpando! Eu estou me desculpando! Eu estou me desculpando! Se você me desculpando! Certo! Certo! Vamos! Eu posso me desculpando! Me desculpando! Eu vou me desculpando, Sr. B! Hurry, hurry, Mr. Bean! It is pretty good. Time to go, Mr. Bean! Aw, it looks sad, Mr. Bean. Leave me alone! Hurry, hurry! I know you're right, so I know it looks different. It's pretty good, Mr. Bean. Don't be slow, Mr. Bean. Angels, don't wait for slow, Mr. Bean. I need to be an angel! I'm gonna kiss him! I'm so scared. I'll kill you, Mr. Bean! I'll kill you, Mr. Bean! I'll kill you, Mr. Bean! Oh! Oh! O que é que já faz? Mais um dano. Deixa eu aproveitar daquilo que é isso aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Nenhum dos abelos não espere para os espaços. Não! 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 Como é que eu curo a vida dela? Eu não tenho um lugar de passar por uma vez pela toda hora que eu estava aqui nesse aquário. Eu pensei que era ruim de explicar isso com prazer, mas... Eu posso te encarar aquela! Você olha aquela! E a polícia sombrou a pinhar você aqui! O que você que é? É isso aí... É isso aí... Fica! 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 Ficou! O que é isso? 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 Isso poderia ser prысido para unhas básicamente cadernas piscolas, mas preciso mais! Oh! Eu não quero um gato morto, Sr. B. Engenhos, não esperem para o gato morto, Sr. B. Engenhos, não esperem para o gato morto, Sr. B. Eles não estão vivos, mas eles não estão vivos. Eles não estão vivos, mas eles estão próximos. Eles estão próximos. É hora de ir, Sr. B. A CIDADE NO BRASIL POR DELEMENTO DROGAS, NU DA... DROGAS, NUNDA. DROGAS, NUNDA. Vámonos! 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 Você deve usar a dedo da irmã de uma irmã de Fontaine. É a única forma de... Vámonos! Abre isso! Vámonos! Vámonos! Fontaine, espere os buffs. Não vai voltar daqui. Tenha certeza de que você está pronto para enfrentá-lo antes de continuar. Assim, vámonos. Vamos embora, então. Usa elevador para chegar até Fontaine. Vámonos! Quando eu e a gente colocaram você naquele sub Você não era mais do que dois Você era o meu ace no entanto Mas você também era o mais próximo que eu já tive com um filho E é por isso que isso sube Desculpa, filho A vida não é estrictamente um negócio Não, acalte-o com o dedo Vem, eu vou pegar ele Aqui ele está I'm not I'm not Você acha que você vai conseguir isso? Eu não estou começando. Vem de novo! Só mais um! Ai meu Deus! Você acha que eu estou só em este mundo? Eu tenho mais do que enough mobs para guardar minha volta enquanto eu rechargo! Onde vem o máquina para me ajudar? Vem de novo, Mook! É isso tudo que você tem? Vem de novo! 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 Eu vou pegar você! Ah, é fácil, né? O cara fica só repetindo tantos movimentos. Eu tenho um bom dinheiro para você. Isso é o que eu consegui para você. Eu tinha você construído. Eu te enviou para cima. Eu te enviou para trás, mostrei o que você conseguiu. Mesmo aquela vida que você pensou que você tinha, foi algo que eu criei. E eu te enredei dentro de sua cabeça. Agora, você não chamou essa família? Eu sei o que é! Vamos, vamos! Não, não, não! Não, não, não. Não, não! Não, não! E você refusou isso. E o que você fez antes? O que eu comece a esperar de você. Você salvou eles. Você deu eles o único que foi abandonado de eles. Uma chance. Uma chance de aprender. De encontrar amor. Para viver. E no final, qual foi a sua recompensa? Você nunca disse. Mas eu acho que eu conheço. Uma família. Muito estranho, né? Tipo, o final tem a K2N e depois de repente volta para o menu. Mas enfim, completamos o jogo. É um jogo muito bom. E vocês viram agora, né? Tipo, como assim? Bom, acredito que o final ruim é que você deixa elas aprisionadas. Em Rapture. E elas não tem a chance de viver as vidas que elas nunca iriam viver. De qualquer jeito, né? Mas nesse final que eu fiz, eu ajudei e consegui fazer todas elas irem embora. E tipo, junto comigo. Junto com o personagem principal. Para elas terem uma chance de viver a vida delas. Que tipo, se você for ver em Rapture, está todo mundo louco lá por causa desses plasmides. E elas estavam sendo, tipo, caçadas por causa dos Addams. Que é o que dava mais poder ainda para as pessoas. Você vê isso, você pensa... Que realmente, de verdade. As pessoas, quando tem muito poder, elas perdem a cabeça nesses sentidos. Chega a ser um... Chega a ser bem tenso, né? Esse jogo. Vários... Como pode dizer? Várias interpretações, né? Da história. Desse final, no caso. E uma coisa que eu não consegui... Não consegui prestar muita atenção. É quando, né? Tá jogando. Aí tem aquelas conversas no meio. Você não consegue prestar atenção. Tipo, jogar e ler a legenda ao mesmo tempo. Tipo, complicado. Então... Provavelmente, né? Eu vou reassistir meus vídeos. Para tentar... Para ler, né? O que estava falando. De um monte de coisa que... Eu ficava só prestando atenção no jogo, né? Não no que falava nos personagens. Assim, né? Teve poucas coisas... Poucas coisas mesmo que eu prestei atenção. Que eu consegui entender. Mas também, muita coisa... Passou batido. Bom, então é isso. Então, eu vou estar encerrando o vídeo por aqui já. Completamos... Então... O primeiro jogo da trilogia Bioshock. Né? O Bioshock 1. E esse vídeo foi bem curto, né? Comparado com os outros. No caso... É... Foi uma média, assim. Mas não foi longa. Como a maioria dos vídeos que eu faço de... Tipo, uma hora de final. Bom, antes de estar encerrando aqui o vídeo. Né? Eu vou estar mostrando, então... O segundo final, né? Que... É... Eu joguei agora há pouco, né? Que eu joguei logo em seguida. Desse final bom. Agora eu vou estar mostrando, então... O final ruim. E eu descobri que são três finais, na verdade. Só que... Esses outros dois finais, né? O final ruim. E também o final ruim. Eles são praticamente a mesma coisa. O que muda, tipo... O tom da voz, só. Da narradora. No caso, da... Tenebaum. Tipo... E é o mesmo vídeo. Então... Não tem porquê eu mostrar duas vezes o mesmo vídeo. E... Tipo, quase não tem... Eu, pelo menos, não percebi diferença alguma. Mas, enfim. Então... Fique, então, com... O encerramento... Pior encerramento, né? Do... Do Bioshock. Então... Vai lá. Eu tenho que ter construído. Eu te enviado à topside. Eu te chamo de volta. Te mostrei o que você era. O que você era capaz de. Mesmo aquela vida que você pensava que você tinha. Isso foi algo que eu sonhei. E eu te tatuado dentro da cabeça. Você não chama aquela família? Eu sei que você conheceu. Eles ofereceram você tudo, sim. E em volta, você deu o que eu comece a esperar de você. Brutalidade. Brutalidade. And Rapture trembled, but in the end, even Rapture was not enough for you. Your father was terrified the world would try to steal the secrets of his city. But not you, for now you have stolen the terrible secrets of the world. When you're gone, the pieces of my heart... Brutalidade. 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 Brutalidade.